Se você está procurando uma TV Box para transformar sua TV comum em uma Smart TV cheia de recursos, confira as três melhores opções de TV Box para comprar em 2023. Todas elas suportam resolução 4K e têm acesso aos principais serviços de streaming e jogos. Primeira Miku KM2 Plus. Esta TV Box tem um design elegante e compacto, com controle remoto por voz e botões dedicados para Netflix e YouTube. Ela roda o sistema Android TV 11, que é otimizado para TVs e oferece uma interface intuitiva e personalizável. Além disso, ela tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno, além de entrada para cartão microSD. E também conta com Chromecast integrado, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi Dual Band. E ela é compatível com Dub Vision e Dub Audio, garantindo uma ótima qualidade de imagem e som. E seu valor de mercado está em torno de R$ 400, segundo a Fire TV Stick 4K. Este dispositivo da Amazon é um dos mais populares do mercado, pois oferece uma experiência rápida e fácil de usar. Ela se conecta à porta HDMI da sua TV e vem com controle remoto por voz com Alexa integrada, que permite buscar conteúdos, controlar dispositivos inteligentes e acessar milhares de aplicativos. Ela tem 1.5 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno, suporta HDR10 Plus, Dub Vision e Dub Atmos, além de ter Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0. E lembrando que sua faixa de preço é R$ 400. Terceira, Realme TV Stick. Esta é uma ótima opção atualmente no Brasil, em 2023. Ela tem um design semelhante ao Fire TV Stick, mas roda o sistema operacional Android 11. Ela vem com 2 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno, o que é bastante para uma TV Box. Seu controle remoto por voz com Google Assistente integrado, permite acessar o Google Play Store e diversos aplicativos. Ela também suporta Chromecast integrado, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2. E é compatível com HDR10 Plus, Dub Vision e DTS-HD. E lembrando que ela custa em torno de R$ 300. E é isso, galera. Essas são as melhores opções, na minha opinião. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Fui!